Nesta quarta-feira, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, fez a leitura do relatório da proposta na Comissão Especial da Câmara. Em relação ao texto do governo, ocorreram algumas mudanças. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Já o tempo de contribuição para receber o benefício integral vai ser de 40 anos e não de 49 anos, como estava previsto na proposta original, tendo como limite o teto do INSS, que é de R$ 5.531. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não pode ultrapassar dois salários mínimos. O benefício de prestação continuada continuará sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 57 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Nós temos que ir trabalhando, ajustando, conversando, dialogando, explicando, especialmente explicando. Vocês vejam, os principais problemas eram o problema do trabalhador rural, o problema do benefício de prestação continuada, e tudo isso foi ajustado. Foi conversado com as bancadas, o relator me levou as principais questões e ele disse, pode negociar. Porque o projeto que nós mandamos, nós tínhamos absoluta convicção de que seria necessário conversar posteriormente. E essa conversa que se deu, aparentemente as coisas são ajustadas. O presidente Michel Temer também falou sobre a aprovação na Câmara do Regime de Urgência para a Reforma Trabalhista, que na prática acelera o andamento da proposta no Congresso. Entre outros pontos, a reforma prevê a divisão das férias de 30 dias em três períodos. Estabelece um banco de horas para os trabalhadores e permite uma carga horária mensal de até 220 horas. Tudo a partir de um acordo entre empregados e patrões. O resto vai trazer benefícios para o país. Eu tenho dito com muita frequência, né? Tenho dito com muita frequência que as regras todas do direito trabalhista, da reforma trabalhista, elas apenas modernizam para incentivar o emprego, como aconteceu também com a terceirização.